Irmãos, vamos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, onde nós leremos a partir do primeiro verso. A escritura, a palavra do Senhor diz assim, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, nós estamos diante da Tua Palavra Santa mais uma vez, e com temor e tremor, pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai, para a compreensão plena da Tua vontade. O Senhor conhece os nossos corações, e o quanto necessitamos da Tua bênção, da Tua orientação, da Tua presença na nossa vida. E pedimos que o Senhor esteja agindo assim, orando em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje, baseados nesse texto, sobre o tema da solidariedade, solidariedade cristã. Esse é um tema que, de uma certa forma, é fácil de compreender, mas ao mesmo tempo tem as suas dificuldades, bastante dificuldades. O texto nos fala a respeito de uma igreja, e de uma igreja que era tratada de uma forma muito carinhosa pelo apóstolo Paulo, e de uma forma até exemplar, pelas coisas que ele destaca a respeito dessa igreja. E nós vamos perceber que Paulo vai ter alguns desafios ainda, para trazer para essa igreja, apesar da maturidade dela. À luz disso, eu queria que nós pensássemos um pouco, a respeito de como nós temos vivido no mundo contemporâneo, nos esforçando, e fazendo os nossos planejamentos de vida, e normalmente estas têm sido as nossas maiores motivações de vida. O que nós desejamos, e o que nós planejamos. Nós nos desgastamos por isso, de maneira tremenda. Sempre que nós tentamos viver uma vida que promova alegria no próprio coração, como também uma convivência produtiva e agradável com outras pessoas, nós ficamos diante de uma grande dificuldade, muito grande dificuldade. Problemas vêm diante de nós. Eu sugiro alguns. Problemas como, não sabemos muitas vezes, quais são os desejos do nosso coração, que são, ou que se enquadram na vontade de Deus. Muito provavelmente você já deve ter ficado em dúvidas, e perguntado para Deus, Senhor, isso é da vontade de Deus? Ou isso é só coisa do meu coração? E você já deve ter sofrido um pouco com isso. Isso acontece conosco. Outra dificuldade que temos, é a nossa relação com Deus, muitas vezes, aquém daquilo, ou daquela relação esperada para um servo autêntico. E essa ausência de intimidade com Deus, acaba gerando também, uma ausência de tranquilidade, de entendimento das respostas de Deus, que fala ao nosso coração. Outra coisa que nos prejudica, é o fato de nós não sabermos conviver com as pessoas, tendo-as como referencial do nosso esforço e a nossa dedicação. Aquilo que nós ouvimos agora mesmo, que foi o testemunho do nosso irmão, a respeito da viagem missionária e da atividade missionária, é algo que enche o nosso coração. E nos faz pensar o que motiva pessoas a fazerem isso. Não é tão comum assim. Apesar de a gente falar tanto a respeito desse tempo, eles foram investir em pessoas. Em pessoas provavelmente estranhas, ou pessoas que eles nem sabem que poderão ser atingidas através dessa atividade. Mas normalmente não é assim que nós vivemos. Nós vivemos muito servindo a nós mesmos, as nossas famílias e aquelas pessoas que nós queremos bem. E isso nos dificulta às vezes pensar em planejar e a viver a vida e fazer bem para a vida dos outros. Outra coisa que nos dificulta bastante é o esforço, ou o exemplo de esforço e vitórias, que nem sempre é o adequado, é aquele que Jesus ensina na sua própria vida e no seu ministério. E nós às vezes seguimos exemplos que são meio fraudulentos ou inadequados. Ou nós não sabemos abrir mão quando nós não temos benefícios próprios. Talvez pudéssemos pensar a respeito de outras coisas que dificultam a nossa vida de solidariedade. A vida onde a nossa existência, o nosso trabalho, o nosso esforço pode trazer benefício, alegria, edificação para a vida de outra pessoa. Principalmente pensando em nós como servos do Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu vejo Paulo trazendo aqui nesse texto. Ele está ensinando a igreja a ter uma vida mais produtiva e mais agradável. Paulo quer que a igreja de Filipos, ela olhe e tente viver além daquilo que ela está vivendo já naquele momento. Bom, que igreja é essa? Era uma igreja que havia sido formada por pessoas muito simples. O que a escritura fala dos primeiros membros da igreja de Filipos, talvez não seja assim uma coisa tão promissora. A Bíblia fala de uma mulher chamada Lídia, que foi encontrada numa reunião de oração perto de um ribeirão. A Bíblia fala a respeito de uma jovem que estava possessa e que foi liberta dos demônios através do ministério de Paulo, que também fazia parte da igreja. A escritura fala de um carcereiro e toda a sua família, que após ver a libertação de Paulo e Silas da prisão através de um evento fantástico, e vê-los adorando a Deus apesar da prisão, reconheceram a existência desse Deus que eles tanto adoravam. e se converteram. A Bíblia fala de Clemente, sem dar detalhes nenhum, e Evódia e Sintiq. Uma igreja simples, de pessoas comuns, mas que Paulo trazia no coração. Se você for no capítulo primeiro, ele fala com tanto amor a respeito daqueles irmãos, ele fala, olha, eu lembro de vocês, eu me lembro que vocês são cooperadores do Evangelho comigo, vocês participam do Evangelho. E ele não está falando só de oração, ele dá uma ideia ali de uma igreja que ativamente age no ministério, mas é uma igreja também que não prejudica o ministério dele, que coopera e convive com ele no ministério. E essa igreja, por isso, é tratada por Paulo como uma das suas preferidas. E não é à toa que, quando você lê a carta, ele fala tanto da alegria, da alegria que ele tem com aqueles irmãos, e principalmente, alegria pela obra que Deus fez, e continua fazendo na vida daquelas pessoas. Então, essa é a situação que a gente encontra a igreja de Filipos, que o apóstolo Paulo diz que são escravos do Senhor Jesus. E que Paulo vai nos ensinar a respeito da solidariedade aqui nesse texto, através da igreja. E a primeira coisa que ele nos mostra, que essa solidariedade, que nada mais, nada menos, é a liberdade que você tem que ter de renunciar de certas coisas na sua vida, para edificar a vida de outras pessoas. E a primeira coisa que ele diz, é que a solidariedade cristã, ela é fruto de uma verdadeira vida com Deus. Tem a ver com intimidade com Deus. Tem a ver com comunhão com Deus. E Paulo, aqui no texto, ele tem uma estratégia bem clara, ao desafiar a igreja de Filipos, a continuar a ter uma convivência cheia de significado. E essa intenção dele, fica evidenciada no seu discurso, logo no primeiro verso, sobre comunhão e prática de relacionamento, dentro do convívio cristão. Ele vai falar a respeito dessa intimidade, e ele diz, vocês têm isso. Eu tenho uma visão bíblica de intimidade, creio que é correta. Muitas vezes, nós falamos de piedade, e temos uma ideia de piedade errônea. Normalmente, nós entendemos que a pessoa piedosa, é aquela que lê muita Bíblia, que ora bastante, que vai em todos os serviços da igreja, e que tem uma cara de piedade. E me perguntarem, o que é isso? Cara de piedade, vocês, cada um de nós, tem uma ideia, né? Talvez aquele quadro de alguém, com a mão assim, com a cabeça meio inclinada, como se fosse alguma coisa semelhante. Isso não é piedade. Isso é exercício de religiosidade. Que pode ser expressão verdadeira de vida com Deus. Mas pode ser que não seja. Piedade está intimamente ligado a como você convive com Deus. Que relação você tem com Deus? Com o servo? Com o dependente da graça de Deus? Como aquele que olha para o Altíssimo, e vê que Ele é glorioso. Contempla-o, e vê toda a sua beleza. Que olha para a cruz, e vê toda a sua bondade e misericórdia. Que olha para si mesmo, e vê a sua miséria, o seu pecado, e se prostra diante do Senhor. sabendo que esse Deus, cuida dele. E ele fica ali. Não existe lugar melhor de estar, do que nessa convivência íntima com Deus. E quando tudo isso, vai ficando claro diante dos seus olhos, a única vontade que o servo de Deus, que tem intimidade com Deus, que é piedoso, tem, é agradecer a Deus, louvar ao Senhor, ir para a igreja com os irmãos, é ter uma atitude de arrependimento, e chorar diante de Deus pelos seus pecados. Mas ao mesmo tempo, se colocar como instrumento, nas mãos do Senhor. E aí as coisas acontecem. A piedade tem a ver com, você e Deus. Convivência com Deus. E Paulo está mostrando aqui, que esses irmãos, eles tinham algo, especial. E ele diz, olha vocês irmãos, tem algumas coisas especiais. E ele diz, visto que existe no meio de vocês. A expressão que está aí na sua Bíblia, provavelmente é, se há, pois. Existem outras, outras versões, as mais novas, como essa que eu tenho aqui na minha, na minha frente, que é a revista atualizada, agora, nova, ela diz, existe. Outro, outra versão diz, visto que existe. A ideia é essa, Paulo não está questionando a igreja, da existência destas coisas aqui, que ele vai falar. Ele está dizendo, irmãos, quando eu olho para a igreja de Filipos, ou quando eu lembro de vocês, povo de Deus, o que eu lembro, é que vocês têm, uma prática de exortarem uns aos outros, em Cristo. ou seja, vocês cuidam uns dos outros, que precisam de ser direcionados, ou redirecionados. A expressão exortação aqui, não é simplesmente você apontar o dedo para alguém, mas você apontar para alguém, diante da situação que ele está, o caminho correto, porque naquele momento, ele não está sabendo como se comportar. E por amor, você vai em direção àquela pessoa, e você direciona, ou redireciona aquilo, aquele indivíduo, por causa de Cristo. Que os identifica como iguais. Por isso que a exortação é, em Cristo, por causa de Cristo, através de Cristo Jesus. E ele diz, vocês têm isso. Vocês exortam um ao outro, vocês se preocupam com a vida uns dos outros, vocês consolam um ao outro, em amor. E a ideia de consolar, é aquela que nós normalmente temos mesmo, é de você ver alguém abatido, sofrido, com dor, com desesperança, com ansiedade, com depressão, com coisas que podem acontecer na nossa vida, diante do sofrimento, que a Bíblia diz que nós passaríamos, que Deus disse que passaríamos. E o texto diz que a igreja de Filipe, era uma igreja, que as pessoas, consolavam umas às outras, mas consolavam, em amor, através do amor, e certamente, o amor que, elas mesmas, aquelas pessoas, haviam sido consoladas por Deus. Porque nós só amamos, porque Deus, nos trata com o amor, por causa do amor dEle. E essa igreja, tinha essa convivência, de consolo mútuo. Mas era uma igreja também, que convivia, uns com os outros, e ele chama aqui, de comunhão, do Espírito. dando a ideia, de que através do Espírito, eles comungavam, coisas comuns, eles tinham, coisas comuns, e essas coisas, vinham da realidade, da presença, do Espírito de Deus, no meio deles, neles, como igreja. Como identidade, da igreja, como selo, de cada indivíduo, que é cristão. E ele diz, eu louvo a Deus, e se existe isto, visto que existe, isso em vocês, vocês vivem, comungam, coisas maravilhosas, que o Espírito lhes dá. E mais do que isso, vocês têm, sentimentos, entrenhados, afetos, e misericórdia. A ideia de afeto, é de sentimentos, atitudes afetuosas, ou atitudes, cheias de sentimentos, positivos. Vocês, amam uns aos outros, vocês são, aqueles que têm, carinhos com os outros, vocês têm, carinhos profundos, uns com os outros, e agem com misericórdia, ou seja, tratam aqueles, que você acha, até mesmo, que não merecia. Agir com misericórdia, com alguém, é agir, a favor de alguém, que você acha, que não merece receber nada. É assim que Deus nos trata. E ele diz, igreja, igreja de Filipos, vocês têm tudo isso. Eu vejo a igreja de Filipos, eu me alegro no coração. Porque, é uma igreja, que me parece, ser muito parecida, muito semelhante, àquela igreja, que nós encontramos, em Atos dos Apóstolos, que convivia, que amava uns aos outros, que se reuniam para cultuar, que compartilhavam as coisas, uns com os outros, faziam as coisas, tão juntos, que eles eram identificados, por essa comunhão. Era maravilhosa, essa igreja. Ela era realmente, uma igreja, que trazia alegria, ao apóstolo Paulo. Paulo, Paulo não está negando, que essas pessoas, têm, essas evidências. Que essa igreja, tenha esse tipo de convívio, muito pelo contrário, ele está dizendo, eu vejo isso. Louvado seja Deus, pela vida de vocês. É como se ele estivesse, dizendo, olha, como vocês estão, vivendo desse jeito, a vida cristã, eu quero dizer, que eu gostaria, de esperar um pouco, mais de vocês. Eu creio que Paulo, está fazendo aquele papel, do pastor, que consegue compreender, que a obra de Deus, na vida do seu povo, na minha vida, na sua vida, e nossa, como somatório, do povo de Deus, daqueles que amam a Cristo, é uma obra que não acaba, até que Cristo venha. É uma obra que começou, na aplicação, daquilo que Jesus Cristo, fez na cruz, nas nossas vidas, quando cremos, quando Ele nos deu, o Seu Espírito Santo, quando todos os dias, Deus, cuida de nós, com a sua providência, mas que continua, e Paulo agora, traz alguns desafios a mais, para essa igreja, que precisa, continuar crescendo, essa igreja, que precisa, continuar se aperfeiçoando, essa igreja, que precisa, continuar, compartilhando, a graça de Deus, uns com os outros, inclusive, com aqueles, que não são crentes. Toda ação, tem sua raiz, e essa aqui, era uma raiz boa, a igreja, estava tendo uma ação, por causa da graça de Deus. Paulo, ele mostra, antes de, apresentar aos irmãos, os seus anseios, pastorais, ele demonstra, que ele, ele pode aguardar, algo mais, daquela igreja. Se havia Cristo, havia Espírito, havia amor, havia misericórdia, em meio a igreja, tudo era proveniente, de um único Deus, de um Deus verdadeiro, que se fazia presente, na vida daquelas pessoas, e era manifesto, através da vida delas. A fonte de onde, partira tantas características, boas, Deus, era de onde, mais coisas, poderiam ser aguardadas. Quando nós olhamos, para a igreja do Senhor Jesus, quando eu olho para, a igreja do Senhor Jesus, e posso vê-los, de uma forma bem especial, eu posso dizer coisas, muito semelhantes, Deus tem feito, uma obra maravilhosa, na vida de cada um de nós, individualmente, e coletivamente. Ele nos tem dado, tantos privilégios, toda expressão, cristã, está fundamentada, na obra de Deus, em nós. Deus, em momento algum, deixou de agir, ou de ter zelo, por nós, como sua igreja, pelo contrário, hoje, Ele está agindo, nas nossas vidas. E de maneira especial, nós estamos reunidos, na presença dEle. Isso é fruto, do pacto, de vida, e de bênção, ofertado por Deus, a sua igreja. E todo aquele, que ama Jesus, como seu salvador, esse faz parte, da igreja do Senhor Jesus. E se você conhece, Jesus como seu salvador, você faz parte disso. Foi assim, que ocorreu com Abraão, um homem, que Deus resolveu escolher, para que através dele, houvesse, o povo de Deus. Deus resolveu, tirá-lo da idolatria, da sua família, Deus resolveu, colocá-lo, numa situação, de vida diferente, que ele tinha, e agora, amigo de Deus, e Deus, lhe ensina, dia após dia. Dá ensinamento, da sua graça, do seu amor, um dia diz, vai lá e mata o seu filho, eu estou mandando você fazer isso, mostra que você me obedece. Deus queria mostrar para ele, o que significava a fé, e aquele homem, sofrendo, foi lá, e quando iria matar, o seu filho Isaac, Deus disse, não, não precisa. É isso que eu quero que você entenda, eu quero que você seja obediente. E diz a escritura, que a fé de Abraão, lhe foi imputada, como justiça, justiça, e Deus ensinou mais uma coisa para ele. E assim, todos os dias, Deus vai nos ensinando. Quantas vezes, na vida, nós estamos diante de situações, e nós não sabemos, porquê Deus colocou tudo aquilo. Qual o sentido disso? Qual a razão de tudo isso? Mas Deus está me santificando, Deus está continuando a sua obra, e Deus está dizendo, através de Paulo, a igreja de Filipos, naquela época, olha, Deus já está fazendo uma obra, mas vocês estão no meio, de uma perseguição, de uma igreja, que sofre profundamente, perseguição, de um apóstolo Paulo, que está em Roma, preso, por causa da perseguição, mas Deus tem propósito, em tudo isso, e Paulo diz, e eu estou feliz, por causa de vocês. Porque Deus continua, sendo fiel a vocês. E eu tenho um ministério, a desenvolver, como pastor, de vocês, de Paulo. Maravilhoso essa ideia. Então, a primeira coisa, que eu quero que vocês entendam, irmãos, que Paulo está fazendo aqui, ele está mostrando que, essa solidariedade cristã, essa vida comum, do corpo de Cristo, onde nós trocamos, exortação, consolação, amor, comunhão do Espírito, afetos, misericórdias, é porque Deus tem agido, no nosso bem. E porque Deus é bom, para lá de bom. Muito além, do que a gente imagina, e certamente, muito mais, do que nós merecemos. A segunda coisa, que o texto, nos mostra, é que, a solidariedade, daquela igreja, além de ser fruto, da graça de Deus, na vida deles, ela tem como característica, ser algo, intencional. E Paulo, diz isso para a igreja, no capítulo, 2, verso 2. Ele diz, olha, tudo isso é verdade, agora, completem a minha alegria, diz ele, completem a minha alegria, de modo que vocês, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo começa a falar de coisas, ou sugere coisas, muito diferentes, daquelas anteriormente. Antes, ele fala da comunhão dos irmãos, e em seguida, ele fala dessa relação, de uma maneira, muito mais, prática, mas também, muito mais profunda. Ele, ele quer encontrar, na igreja, uma unidade, nas coisas, íntimas, da vida dos crentes. Ele fala aqui, de pensamento, amor, alma, e sentimento. Pense bem, todas essas coisas, são coisas íntimas. Pensamentos, são coisas, que estão aqui dentro, da nossa mente, e que raramente, nós expomos. E felizmente, as pessoas, não podem ler, a não ser o Senhor. Porque nós morreríamos, de vergonha, porque não morremos, de vergonha de Deus, né? A grande verdade, que diz o texto, olha, o que eu quero, é que vocês, possam ter, um padrão, de pensamento. Ah, amor, é alguma coisa, que nós temos no coração, que nós expressamos ou não, eu posso muito bem, demonstrar, que tenho amor, sem ter amor, ou demonstrar uma mentira. E ele diz, não é assim, eu quero que vocês, tenham um padrão, de pensamento, vocês tenham um padrão, de amor, vocês tenham um padrão, de alma, e vocês tenham um padrão, de sentimento. O que Paulo, está dizendo, é que todas essas coisas, só podem ser expressas, a partir de uma vida diária. Ninguém consegue, ter o mesmo pensamento, de outra pessoa, a não ser, que tenha, a mesma fonte, de motivação, de padrão, e de vida. Como eu posso, ter o mesmo pensamento seu? Como eu posso, ter o mesmo amor seu? Posso ter a mesma essência, de alma sua? E o mesmo sentimento, no meu coração? Se o meu padrão, destas coisas, for o mesmo seu. E o padrão, do povo de Deus, de pensamento, é o padrão, que está nas sagradas escrituras. O padrão de amor, é o do amor, que Deus teve por mim. O padrão da alma, é da alma, que agora, é restaurada, é regenerada, é feita nova. Os meus sentimentos, agora, esperam, e tem alegria, só em Deus, não mais idolatrias. Eu não busco, mais alegria em pessoas, em coisas, em situações, em dinheiro, em nada, minha alegria, é Cristo Jesus, na minha existência, e isso me basta. É isso que Paulo está dizendo, ele diz, olha, continua a igreja, continue crescendo, agora numa unidade, e a ideia de unidade, é de uma coisa só, uma igualdade, esse padrão, da ideia de igualdade, vem de Deus. é maravilhoso isso, e a igreja precisa, a igreja precisa entender, que Deus tem feito, uma obra maravilhosa em nós, mas esse Deus, quer continuar isso, e ele faz essa obra, do mesmo jeito, que ele fez antes, diretamente, no nosso coração, com o seu espírito, demonstrando, e agindo com amor, na nossa vida, nos ensinando, os verdadeiros sentimentos, a partir dali, Paulo nos mostra, como poderemos expressar, e desenvolver, essa comunhão, ele diz, nada, façais, por, partidarismo, verso 3, ou vanglória, mas por humildade, considerando, cada um, os outros, superiores a si mesmo, não tenha, cada um em vista, o que é propriamente seu, senão também, cada qual, que é dos outros, tendem em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, ele chega e diz, vocês querem ver, como é que isso é possível? Olhem, para Cristo, como você pode, investir em outra pessoa? Como você pode, investir na vida, do seu irmão? Aquele que você ama, daquele que tem, algo especial, com você, olha o primogênito, o primeiro Filho de Deus, aquele, eterno Filho de Deus, Jesus, ele nos mostrou, como isso acontece, ele foi obediente, e para ser obediente ao Pai, ele se humilhou, ele abriu mão, da sua majestade, sem deixar de ser rei, ele se colocou, debaixo de uma lei, que ele mesmo, fez, ele morreu, em nosso lugar, para que ele pudesse, através disso, nos colocar, na intimidade eterna, com ele, nos céus, como irmãos, através dele, em Cristo, o que Paulo está dizendo, olha, não vem com essa história, de que você não tem padrão, o padrão é Cristo, ele fez isso, ele nos mostra, como isso é possível, sabe como ele fez? Ele abriu mão, de tudo, ele não foi partidarista, partidarista, em momento algum, ele fez aquilo, para ter glória, porque ele abriu mão, da sua glória, ele não fez aquilo, para ter benefícios, para si, pelo contrário, ele abriu mão, dos seus benefícios, ele agiu de maneira humilde, ele em momento algum, foi arrogante, diante daqueles todos, quando eles diziam, olha, estão dizendo, que o senhor é o rei, ele disse, vocês é que estão dizendo, em momento algum, ele esteve advogando, em causa própria, ele em momento algum, se considerou superior, ele se colocou como homem, como todos os homens, ele se rebaixou como homem, nada como propriamente seu, o senhor Jesus, foi o exemplo perfeito, e ele diz, é assim que a igreja do senhor Jesus, deve viver, crescendo, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo esse padrão, só que o padrão, não é baixo, o padrão é alto, o padrão é muito alto, o padrão é Cristo Jesus, Deus jamais, vai terminar esse trabalho, a não ser quando Cristo voltar, até lá, Deus estará fazendo o padrão, na sua vida, na minha vida, e na nossa vida, como igreja do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus, porque Deus está fazendo, essa obra em nós, nós somos o corpo de Cristo, mas ele está fazendo isso, para que nós possamos ser bênçãos, na vida uns dos outros, e para que o mundo, possa vir através dessa, convivência, harmoniosa do povo de Deus, a Cristo Jesus, Jesus orou ao pai, dizendo, pai, faça-nos um, para que o mundo saiba, e o tu, me enviaste, essa foi a oração sacerdotal, do Senhor Jesus, por último, o que o Senhor Jesus, traz aqui no texto, é que essa convivência, solidária da igreja, ela é um ato, de consequências recíprocas, ela sempre vai, trazer bênção, para todo lado, o texto diz, a partir do verso, de número 9, que, Deus, depois de Jesus, ter feito, tudo o que fez, ter aberto, as mãos, para fazer a obra perfeita, o pai, o excelso, o Deus, todo poderoso, criador dos céus, e da terra, diz o texto, este, o exaltou sobremaneira, Jesus em momento algum, buscou a sua alta exaltação, mas o pai, o exaltou sobremaneira, aquele Deus, que está acima, de tudo, deu para Jesus, um nome também, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua, na hora certa, confesse que Jesus é Senhor, olha só, o Jesus fez, aquilo que tinha que fazer, Ele foi obediente, sendo obediente, a nosso favor, por amor a nós, para nos salvar, Deus o exaltou, o exemplo é esse, sabe o que Deus tem reservado, para aqueles que o amam, sabe o que Deus tem reservado, para aqueles que vivem a sua palavra, que vivem e buscam o padrão, de Deus, Deus tem reservado, para a igreja do Senhor Jesus, a sua glória, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz, que nós, fomos ressuscitados, em Cristo Jesus, ele diz então, se fomos ressuscitados, em Cristo, ou com Cristo Jesus, pensai nas coisas, lá do alto, buscai as coisas, lá do alto, ele diz, porque quando Cristo, se manifestar em glória, nós também, seremos recebidos, em glória, queridos, a obra de Deus, não terminou, não terminou, Cristo não voltou ainda, mas grandes coisas, Deus tem feito, no meio do seu povo, e o seu povo, sou eu, e você, e o somatório, de todos aqueles, que amam a Cristo Jesus, e que foram, salvados por Cristo, e Deus vai continuar, fazendo essa obra, e Deus quer, que nós, estejamos vivendo, como igreja verdadeira, e individualmente, sendo bênçãos, na vida, uns, dos outros, é esse, é o propósito, de Deus, a luz disso, que nós podemos, concluir, ou, aplicar, queridos, nós não podemos, nos aquietar, diante de tudo, que a escritura, nos fala, a respeito, do que Deus deseja, para as nossas vidas, você conhece, o seu coração, você conhece, as suas tendências, os seus pecados, as suas dificuldades, e sabe o que Deus fala, sobre cada uma delas, eu tenho certeza, nós precisamos, ser honestos, diante de Deus, e dizermos, Senhor, Pai, eu preciso, estar em comunhão, com o Senhor, e preciso estar, dependente do Senhor, isso se chama, voltar-se para Deus, isso se chama, buscar a intimidade, de Deus, voltar a piedade, a primeira coisa, que nós precisamos, irmãos, é entendermos, que nós só podemos, dar para os outros, aquilo que nós, temos recebido, de Deus, você quer ser bênção, dentro de casa, na sua família, no seu cônjuge, com seus filhos, onde quer que você ande, dentro do corpo de Cristo, você precisa, estar cheio de Cristo, e da graça de Cristo, você precisa, ter comunhão, profunda com Ele, lembre-se disso, mas mesmo, que você esteja assim, saiba, que muitas outras, coisas mais, Deus tem para, para você, poder, porque o padrão, de Cristo, ele é grande demais, o padrão, de Deus, sempre vai nos fazer, desejosos, ou necessitados, de buscarmos, ao Senhor, e pedirmos, ainda mais, a sua misericórdia, e graça, e eu espero, que Deus esteja, fazendo assim, na vida de cada um, de nós, individualmente, e coletivamente, na sua igreja, na sua igreja, abençoada, porque é assim, que nós podemos, nos ver, como o povo de Deus, vamos orar, ó Senhor, obrigado Pai, porque, nós sabemos, o que há no nosso coração, mas também sabemos, a Deus, do Seu amor, aquele, que um dia, nos alcançou, aquele, que foi demonstrado, na cruz, e que hoje, Pai, nos constrange, ó Pai, perdoa-nos, pelos tempos, os momentos, em que nós, desprezamos, a Tua graça, o Seu amor, derramado na cruz, através do sangue, do Teu Filho, nos perdoe, ó Deus, pelas oportunidades, que nós tínhamos, de crescer em Ti, e deixamos de lado, a oportunidade, que nós tivemos, de sermos benços, na vida dos outros, com essas coisas, tão, tão simples, como cuidaram do outro, consolaram o outro, ajudaram o outro, amaram o outro, ó Deus, nós pedimos, tenha misericórdia, nos perdoe, mas ao mesmo tempo, coloque, no nosso coração, o calor, aqueça a nossa alma, ó Pai, para que tenhamos, o desejo sincero, ó Deus, e vivemos, uma comunhão, com os outros, como o Senhor deseja, faça de nós, uma igreja, amorosa, faça de nós, uma igreja, dedicada, uma igreja, ó Pai, onde as pessoas, olham-os para os outros, com o desejo, de ser benção, tenha misericórdia, de nós, nos aperfeiçoe, a fim de que, esse aperfeiçoamento, que o Senhor vai fazer, na nossa vida, individual, e coletiva, como igreja, possa ser, um grande testemunho, na nossa cidade, onde nós estamos, onde quer que, possamos ser reconhecidos, como igreja, porque nós fomos, unidos, e vivemos, como discípulos, do Senhor, obrigado Deus, por essa oportunidade, de culto, de adoração, de leitura, de meditação, na Tua Palavra, em nome de Jesus, Amém.